Tudo prontinho, as malas prontas, tudo prontinho, Jean fechando o trailer. Agora a gente deixa o trailer aqui e vai pra Bolívia. O carro tá chegando pra pegar a gente, uma van, a gente vai até a fronteira. Na fronteira a gente troca de carro pra pegar um carro e uma agência boliviana. E seja o que Deus quiser. Tudo prontinho ali, estamos esperando já a van que vai vir nos buscar. Jean tá chegando. E a gente tá indo com a agência Fui e Gostei Trips. Até agora foi muito bom os passeios, a gente foi bem atendido. Comida muito boa. E agora a gente vai até a fronteira com uma van que eles contrataram. E lá na fronteira a gente troca de van pra pegar um carro da Bolívia. Tá pronto, Jean? Eu nasci pronto. Que nem a Adriana tava falando, né? Esse carro que vai levar a gente daqui pra lá é da mesma empresa. Só que ele só vai, uma parte faz a Bolívia. A mesma empresa tem lá na Bolívia uma sede que trabalha com o pessoal de lá. Por documentações eles fazem isso pra garantir o turista e não perder tempo, né? Aqui na frente as mochilas e lá atrás a nossa van. E aqui tá a galera toda animada. A Adriana ali, ó. A Cris. E o Juliano, animado. Eeeeeee! Essa foi a melhor. O Juliano não é fraco, cara. Chegou a nossa van. Essa aí vai ser boa só, nós quatro até lá na Bolívia. Vai ser bem confortável. Cada um em cada banco aí. Nosso chofer acabou de pegar todo mundo agora. Tamo em nove pessoas aqui dentro da van. Tem nove pessoas aqui. E muita água. Água, 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 água. Bastante água, olha só. Água. Bolsa. Bolsa. Galera tudo preparada pra ir pra lá. Tá preparada, Adriana? Alô. Sempre. Agora nós estamos entrando aqui na fronteira, né? Chile com a Bolívia. Agora vamos fazer todo o trâmite aqui dentro. Nosso chofer, José, vai nos encaminhar a tudo aqui. Aqui pra sair do Chile, pra entrar na Bolívia, preciso do passaporte do guia PDI, que é nada mais, nada menos no Brasil, a saída da Polícia Federal, como se fosse a Polícia Federal aqui do Chile. Quando a gente ganhou, quando a gente entrou no Chile. Quando a gente entrou. E agora esse PDI ficou aqui. Pra sair, precisa entregar o PDI. Isso. E pra lá é a Bolívia, ó. E ali tá o vulcão. Como está o nome do vulcão? Lá. Lá. Como é que é o nome? Lecancabude. Vou lhe mostrar. E agora vamos fazer toda a documentação. E esse daqui é os nossos veículos que vamos entrar na Bolívia. Agora a gente já preencheu a documentação e vamos tomar um cafezinho antes de partir pra Bolívia. Vem aqui no Chile ligeirinho. pra deixar o passaporte. Aí tá tudo carimbado. Agora eu vou voltar lá na Bolívia pra falar com vocês. Agora eu tô na Bolívia. É, mas eu vou tomar um café ali no Chile. É. Não, não. Eu até esqueci o documento na Bolívia. Documento na Bolívia. Oh. Hasta la vista. Vem, vem. Aqui é o nosso café. Nosso chofer José. Hoje eu até adivinei onde era a casa de José. E olha só o nosso cafezinho. Tudo muito, tudo muito caprichado. A todo momento a gente tá se sentindo grato por ter atenção dos guias, do motorista. Nesse caso aqui não vem um guia junto. O nosso chofer é o nosso guia pela transferência do Chile pra Bolívia. E aqui na Bolívia a gente vai com aqueles carros 4x4. E o motorista, ele também é o guia. Só de eu ir até lá na Bolívia e voltar pro Chile, eu já tô cansado. Não é fácil, mas é muita altitude aqui. Ali em cima provavelmente deve ser diesel. Porque provavelmente o período que a gente vai andar não vai ter lugar para abastecer. Então eles estão já garantidos com a gasolina aqui pra cima. E a Adriana tá aqui, modelo viagem. Esse vai ser o nosso carro que a gente vai seguir pra Bolívia. E como aqui a gente anda muito em estrada de barro, chão, muita poeira. Eles estão colocando as malas ali em cima. E vai ser coberto com uma lona, pra não pegar poeira. Você deve estar se perguntando por que a gente deixou o trailer no Chile. Bom, por três motivos. Primeiro, que a gente não tinha muito tempo. Então queríamos deixar tudo organizadinho, os passeios todos otimizados pra dar conta de fazer tudo. Segundo, que quando você vai com um guia de turismo, ele te explica tudo sobre o local. História, geografia. Então era isso que a gente estava procurando. E terceiro, como você pode ver, a maioria dos lugares que a gente passou, não havia estrada, não havia placa. Não tinha lugar pra abastecer, pra comer. Então a gente ficou com um pouquinho de medo de ir sozinhos. E valeu muito a pena. Estamos daqui a 5 quilômetros. Está a aduana de Bolívia. Já, então aí tem que registrarmos quantos equipamentos que temos, ou que monta de dinheiro. Então tem que enlenar o formulario. Então, depois disso, a uns... Um pouco mais, a uns 1 quilômetro, está a entrada da reserva. Que é o Eduardo Avarroa. Já, então, eu acho que já sabem, não? Aí tem que comprar um ticket para entrar na área protegida. E tem que pagar 150 bolivianos, não? Sim, sim. Já, depois disso, já vamos começar a visitar os lugares. Já? Vamos chegar a visitar o que é a Laguna Blanca. E depois nós vamos dirigir, que é a Laguna Verde. E depois nós vamos dirigir, que é o desierto Salvador Dalí. Já, então, depois disso, já nos dirigimos, que são os águas calientes, o porco, que se chama, já, os termos, como dizem, não? Sim. Então, aí vamos estar, e vamos entrar na piscina, os que desean, a bañarse. Ah, sim. E depois disso, já, nós vamos ir, que é os gayseres. Já, então, os gayseres, nós vamos lá na Laguna Colorada. E já, nós vamos, já, a nosso hotel, onde vamos a passar a noite e onde vamos a descançar. Se chama Villamar. Villamar. Sim. Então, esse é o trajeto de hoje. Está bem? Está bem. Já. Muito bem, amigos, agora vamos a... A Bela nos explicou agora, tudo o que vamos fazer hoje. Então, bem-vindo à Bolívia. E daqui pra frente... Só pra trás. Só pra trás. Aqui está todo mundo tranquilo, está todo mundo dormindo, já aí, ó. Quentinho, gostoso aqui dentro. E aí, ó. E aí, ó.